Meu tecladinho já Master Drive, os melhores pendrives do Brasil Eu tentei te esquecer Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto O seu beijo, o seu fogo, até um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E aí, puxa do cavaco, o alagoão escorado É porque você senta com carinha de neném Olha quem sabe por que é que tu me tem É porque você senta com carinha de neném É porque você senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Seu beijo, o seu fogo, até um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E aí? Bora! É porque você senta com carinha de neném Rafa, é o chão Vamos! Ai, bebeu! Sabe por que é que tu me tem É porque você senta com carinha de neném É porque você senta com carinha de bebê Bota na pegada Bota no piseiro Bota! Bota! Lão de barreira, apla do sonho, Daniel Perigão Tem que respeitar o meu tecladejo O homem é bom, é espetacular Bora, meu! Bola, meu filho! A sua xereca Ah! Eu tô se preso toda vez que eu machucação a xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu tô se preso toda vez que eu machucação a xereca Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta, vai! Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta, oh! Ela pensou nos paredes, eu vou lá dançar a porra, vai, vai! O puso do cavaco, o alagoando estorado! Não vim ainda, sem esco e gojar, não sei se tá gostosa, ou eu que tô vivo Chego no piseiro, procuro logo a tcheca, eu baixo da tcheca porque a tcheca me liberta Eu tô sem preso toda vez como a chucação a xeré Eu ia tá fudindo, eu ia pegar a prisão perperto Você preju toda vez como a chucação a xeré Eu ia tá fudindo, eu ia pegar a prisão perperto Eu ia tá fudindo, eu ia pegar a prisão perperto Eu ia tá fudindo, eu ia pegar a prisão perperto Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta, vai! Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Você é macio, sensação, vim bom? Bora dançar, bora dançar Novinha ainda é sério, engajado de manteiro Não sei se tá engajosa, ou eu que tô mesmo Chego no piseiro, procuro logo a tcheca Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu vou ser preso toda vez como a juca, seu anxerela Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu vou ser preso toda vez como a juca, seu anxerela Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua E com essa tcheca, a tcheca me liberta Igual se é tcheca, ó tcheca me liberta Igual se é tcheca, ó tcheca me liberta Igual se é tcheca Bora dançar, bora dançar porra, bora dançar a pinta Isso é massinha sensação Vai, 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 vai matar papai Vai, vai Toma Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolar amizade E o som de bora quando eu ligo o paredão Bota a mão no jato Eu quero ver as meninas na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolar amizade E o som de bora Bota a mão no jato Eu quero ver as meninas na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu que eu sendo Vai, safadão Você tá no ensino É que eu tô com saudade Do piseiro de tomar cachaça Quando eu ligo o parede Vou acabar no jogo Eu quero ver as meninas na frente do parede Bora É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Tô te cansando Você tá no te novo Tô te cansando Você tá no te novo E o swing é esse aí Abre a esporte.net Aos melhores cobertos A pressão Logo hoje que eu tava bem Seria uma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele te vê falar Quero ouvir minha galera solta a voz Bora Fui do cavaco O alagoano estourado Lá de coração cachorro lá de coração Lá de coração cachorro lá de coração Bora Lá de coração cachorro solta aqui no irmão Aí Logo hoje que eu tava bem, sem uma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu pulo do lado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você, quando ele te vê falar Quero ouvir, quero ouvir! Um, dois, três, vai! Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Olha que lá de coração cachorro, só tá aqui no imã E a sensação dos valentão Olha a pressão, bebê Bota swing, bota piseiro, bota pegada, meu filho Lá de coração Meu tecladinho já Ué, 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 ué Vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara aqui, tu! Bota a palada acabar, bota o seu porro e passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Quero ouvir minha galera solta a voz Bora, bora! Mas não vai conseguir me deletar do coração Por fora até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Vai, fazendo dó, dó, dó Não pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Por fora até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa E as meninas, bora! Fazendo dó, 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 dó Fazendo Oi, oi Vai lá fazendo Dó, 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 dó Isso, miga, é esse papai Bota no piso Vai! Oh, oh, oh Eu esqueci Se prepara que tu vai sofrer E aí? Bota a palada acabar, bota o seu porro Bota a ressaca de saudade implora Só não esquece que eu te avisei Solta a voz do meu povo Eu quero ouvir, eu quero ouvir Bora, bora! Agora! Vai! Fazendo Bota a palada acabar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar Do coração Do fora até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Olha, fazendo Ele e show Pau Vai! Toma! Sabe, é esporte.net Aí tem pressão, bebê! Bota no piso Que é a sensação Que galera é essa, papai? Tchau, tchau Bota na pegada, meu é um! Vai! Cê é vazio, papai Entra em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gemer Eu vou até fora, bota! Mais alto! Se ele não te faz gemer Se ele não te faz bonsa Ó! Ó! Toca demais Toca demais Toca demais E faz gemer E vai! Olha a pisadinha do papai Bota uma cajaça Para beijar na boca Você pode até procurar Cê não vai encontrar E outro Então para de reclamar Eu quero ouvir Bora! Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gosto Vou até para baixo Eu vou até para baixo Troca demais Troca demais Troca demais Baixinha minha banda Baixinha Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gosto Troca demais Troca demais Troca demais Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gosto Se ele não te faz gosto Troca demais Troca demais Troca demais Se não achar Pode ligar Resolva o passo Oh! 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 Apaga Luiz E toma E toma E toma Bora dançar Por lá Papão! Isso é Mas tem uma sensação Oh! Se não quer com nóis Se não quer com nóis Não tem miséria Tem o meu contato em reserva Mulher Se é uma cinderela Mas eu prefiro Oi! E se não quer com nóis Não tem miséria Eu tenho meu contato em reserva Eu tenho meu contato em reserva Mulher Se é uma cinderela Mas eu prefiro Brock, um będą minha sådais Sim. Vai broNowi Eu tenho meu contato em reserva Eu tenho meu contato em reserva É broNowi Bora! Vai! Você à시면se de meter Eita ? Você ao meu contato em reserva Eita Se não quer com nós não tem miséria Eu meu contato em reserva, mulher Se eu assim derrela Mas eu prefiro o rostinho dela Vai, vai Será que a minha mulher não goste de amar o cinderela? No paladão! Proque, proque nela Proque, proque nela Conta em reserva, proque, proque nela Conta em reserva, proque, proque Bota no piseiro, vai! Proque, proque, proque nela Conta em reserva, proque, proque nela O proque, proque nela Conta em reserva, proque, proque É proque, proque nessas meninas Bota na pega Oh, 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 oh Bora, sapone! Renome de barreira, produção E não quer com nós? Para de cair Vou tomar gachaça E aí? Quem te vê Quem te dá like Não me tá visualizando sua saudade Não me tá visualizando sua saudade Tô na caixaça que você bebe E tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação Quero ouvir É história E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo É história bebendo É história dançando Olha que dorme chorando E ainda acaba me ligando Bugi, buga, vaca, um ponto, pô Eita, porra Eita, rixa, diferente do zinho lá O nome dele é Mikael Tem que enfeitar meu guitar Olha que quem te vê Quem te dá like Não me tá visualizando sua saudade Não me tá visualizando sua saudade Tô na caixaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo É história bebendo E dorme chorando É história sorrindo É história bebendo É história dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando Meu guitarra, como é que é, papai? Quando me derraia, minha nova Da minha resposta em Porto Net A melhor do Brasil Tchau A pessoa que a matem na Itupuru E para a história Eu me apaixonei E gozar da putaria E gozar do quilombo A socia Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor A minha ação É só que essa da minha boca Está na fila malinada É cana que você é cana Bota, 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 vai Eu me apaixonei E aí? E gosta da putaria E gosta do que não presta Tá sozinho Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor E a viagem só quer botana, bora É só que essa deathinha Não vale nada Não vale nada É uma banda É uma banda Se é macio sensação, amigo Bora dançar, bora dançar, pizé Dançar começando, papai A Lozani deixou, se estourou Se é macio sensação Mais um, não para não, vai Isso é macio, papai Bora, meu povo, bora Vai, vai, vai Bebê Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Gata, conta, zé Quer namorar comigo Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada acontece, cê tinha, mas eu gosto Eu sou da putaria, só das putas, das putas Nas putarias, eu sou da putaria Só das putas, putas, putas Nas putarias, eu sou da putaria Só das putarias, eu sou da putaria E galera, é essa, bebê Ah já nos pisei É namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada acontece é minha mas eu vou Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Ui! Tu quer casamento mas eu quero é cachorrada Bora menina, bora menina, é isso É só botada nas cachorras, botada Não é safadinha, só nas putas, nas putas Nas contrarianinhas É só botada nas cachorras, botada Não é safadinha, só nas putas, putas Putas, 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 putas E é só botada nas cachorras, botada Não é safadinha, só nas putas, nas putas É só botada nas cachorras, botada Não é safadinha, só nas putas, putas É só botada nas caixorras, botada É safadinha, senão Você foi a sua senção É sancion, é sensação É sancion, é sancion É sancion. É sancion É sancion É sancion É sancion É sancion Pra que eu fui me apaixonar por essa rua Só quis me usar, me deu chá de cama Como é que não drama nessa safada Pra que eu fui me apaixonar por essa maluca Por essa bandida que só quis me usar Me deu chá de cama Como é que não drama, bebê? Vá! Pra não chonar mais o meu coração chonou É que ela tem fama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Sem se apaixonar, se preparar Certo, certo, certo Certo, sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento é que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento é que eu certo, certo, certo Certo, certo, sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento Só quis me usar Só quis me usar Me deu chá de cama Como é que não drama, papai? Vá! Uou! Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou! É que ela tem fama É rir no amor É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento é que eu certo, certo, certo Certo, sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento é que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento é que eu certo, certo, certo Certo, sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro sofrimento Olha a pressão, bebê! Olha a pressão dos palindões aí! É Marzinho, papai, bora dançar fora Alô, bugirinho, cavalo, calçou nos palenóis, papai Raja Bota na pegada, bota no piseu Fumaça, nega Bora! É som de verão e as meninas vai no chão Som de verão e as meninas vai no chão Basta e que lança nova pra tocar no paredão Faz uma dança nova pra tocar no paredão É som de verão Olha que é som de verão e as bichinhas vai no chão Basta e que lança nova pra tocar no paredão Atenção meninas Na contagem regressiva você vai descer no chão, viu? Preste atenção que eu vou mandar descer Pode botar a mãozinha na frente do palco Pode botar a mãozinha na grade Se não tiver bota a mãozinha no chão Eu vou mandar descer, bora Um, dois, três, no quatro, você senta, bora Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Olha que é som de verão e as meninas vai no chão Som de verão e as bichinhas vai no chão Faz uma dança nova pra tocar no paredão Bora Olha que é som de verão e as meninas vai no chão Mais seguida essa nova pra tocar no paredão Mais uma dança nova Baixei minha banda As meninas que não desceram no chão vão descer agora Preste atenção que eu vou mandar descer Um, dois, três, no quatro, você senta, bora Ela senta, senta Desce, rebola e concentra Ela senta, senta Ela senta, senta Vai, tchau Senta, 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 senta Vai Vai, senta, senta, senta Senta, senta, vai Bota swing, bota piseiro, papai E o agaí Raza Tchau Mas o calor tá aumentando e tá quase quarenta graus E as bichinhas de biquíni na praia passando o mar Tá quase quarenta graus e as meninas Baixei minha banda, baixei minha banda Atenção meninas, eu vou ensinar pra vocês, viu As meninas independente, bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça que eu vou mandar descer Quem não gostar, mãozinha na cabeça Vai passar quatro anos sem fazer amor, viu Bota a mão na cabeça Vai, vai Bota a mão na cabeça, agora desça Desça, desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça É, papai Vai Ela se garante, vai mostrar como é que faz Ela se garante, vai mostrar Pina, bunda e vai Jogando pra trás Pina, bunda e vai Jogando pra trás Pina, bunda e vai Jogando pra trás Pina, bunda e vai Muda a posição e vira de coxa pra mim De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Bota o meu teclado pra jogar O calor tá aumentando e tá quase quarenta graus E as meninas de biquini na praia passando mal Tá quase quarenta graus Baixe minha banda Vou mandar um papo reto Bora Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Agora desça, vai Desça, desça Desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça Bota no bisão Ela se garante, vai mostrar como é que faz Ela se garante Pina, bunda e vai Pina, bunda e vai Jogando pra trás Pina, bunda e vai Jogando pra trás Pina, bunda e vai Jogando Punda posição e vira de coxa pra mim De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Daniel Perigão Daniel Perigão Do papai Do papai Que a sensação Chegou De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Vai jogando a rama, eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E quando eu ligo o parede, ela fica descontrolada Quero ver as meninas descendo o chão, bora, bora Eu vou chegar pertinho delas, vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver Porque eu gosto de descer, sei que eu faço gostosinho Como a linda de elas, você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite, toda hoje sou sua garota intensa Ei, meu amor, desço, desço, desço a noite, toda hoje sou sua garota intensa Ei, meu amor Isso é vacio, sensação, bebê E quem gostou dá um grito Boa noite minha galera A sensação chegou papai Chama do piseiro, tá preçando? Quero ouvir a galera soltar a voz comigo aí, bora Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece E aí? Bora! Vê mais um jogo, viu? Tô remetendo a situação E quem mandou a escolinha vai o maridão Solta a voz que eu quero ouvir! Ah, chama! Ô, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou matar Você vai beber, vai chorar e vai ligar A sensação chegou Bora dançar, porra, meu filho Isso é vacio, papai Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece Muito não me merece não Mas o jogo virou Tô remetendo a situação E quem mandou a escolinha vai o maridão Bate minha banda, bate minha banda Quero ouvir minha galera soltar a voz, bora Ô, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou matar pra gente Você vai beber, vai chorar e vai ligar A sensação chegou Bora dançar, porra, meu filho A sensação do par e doce ao vivo Nossa amiga, pai, vai chorar, meu filho A sensação do par e doce ao vivo Bora dançar, porra, meu filho Boa noite minha galera, boa noite meu povo Tamo aí Vai tá suí Sucesso nosso Mais uma nossa, mais uma nossa Regaça Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Minha galera Já avisei de longe Ela avançando Vou dar Sai daí menina Cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Olha já avisei de longe Ela avançando Vou dar atenção meninas Bora descer no chão Bora descer no chão Eu tô descendo sim Tô rebolando sim Faz um vídeo Tira foto Só nem gospe Minha Tô descendo sim Tô rebolando sim É minha praia Eu não vou parar Quero a missão Eu vou limitar Eu tô descendo sim Eu não vou parar Quero a missão Eu vou limitar Bora dançar, bora dançar A sensação chegou Traga na pegada do papai Vai no pisão Vai na pressão Dos palenóis Bora minha bola Bora minha bola Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei cada morada É ainda até o chão E a galera animada A avisei de longe Ela avançando Vou dar Sai daí menina Deixa de Bora Cheguei no piseiro Mas ela ainda É até o chão E a galera animada Vai avisei de longe Ela avançando Vou dar As meninas Camarote Bora descer no chão Bora Tô recolando sim Tô recolando sim Tão ouvido Tira a faca O som de voz De mim Eu tô descendo sim Tô recolando sim Vai Vai Eu não vou parar Quero a missão O povo Vim em pé Mostrando o meu tom Eu não vou parar Quero a missão Seu macio Seu macio Seu macio Seu macio É suí que você ganha o tom dos bancos Do Rio de Navarro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.